Cabroco, às vezes não tem muita coisa pra falar, nada, enfia debaixo de um pé de jabuticaba e vai comendo jabuticaba. Empulera, entenda as arturas. E ali pega uma, põe na boca, pega outra, põe na boca, come até os caroços. Se bestar, entenda a casquinha, conta também. Dulcinha! E ali começa a prosa. Vai, prosa, vem. Olha pro marimbondo e pergunta pro caboclo. Ô, fulano! Marimbondo, toma banho? Aí o outro vai e responde. Olha, eu não sei se ele toma banho. Eu sei que ele gosta muito de jabuticaba. E só a tradua vai no outro, só a tradua vai no outro. Jabuticaba ele gosta muito. Mas banho ele deve lavar só debaixo do subaco. É as asinhas só. Bate as asinhas e lava o subaco. Agora eu sei que eu tenho cinco dias que eu não tomo banho. Eu não tô podendo enfiar debaixo do chuveiro. Aí o outro vai falando assim. Toma banho de bacia, rapaz. E põe a esquenta água lá no fogão. Encha a bacia d'água. E enfia ali. Fica ali umas duas horas sentado ali. Aí você lava tudo. Aí o outro vai e fala assim. Mas e o marimbundo? O marimbundo toma banho? Ha, ha, ha.